Eu vou fazer você me amar Eu vou fazer você dizer sim Eu vou fazer você delirar Me liguei no seu sorriso No seu modo de falar Ó, esse mundo é um paraíso Preta, tem serpentes pra danar E você não quer pensar no amanhã sem querer Vai morder a maldita maçã Se decida em quanto é tempo Vem comigo e tudo bem Vai sentir meu movimento Vai, vai, vai Sei amar como ninguém Nego velho Me amar, sou Eu vou fazer você dizer sim Eu vou fazer você delirar Eu vou fazer você gostar de mim Eu vou fazer você me amar Eu vou fazer você dizer sim Eu vou fazer você delirar Eu vou fazer você gostar de mim Coração ferido Um corte profundo Meu amor perdido por aí Parece o fim do mundo Sou noite sem lua Aurora sem o arrebou Crianças sem rua, sei lá Um dia sem sol Dedo na viola Parece não ter som Parece não ter som Disco na vitrola e nem assim O clima fica bom Lágrimas nos olhos E olhos na moldura Seu retrato na parede ainda me tortura Eu quero ver você Eu quero ver você na hora de prestar contas com o povo de lá Eu quero ver mulher Quem fez o bem, quem fez o mal Eles vão querer cobrar Você vai ver Eu me vejo sozinho E assim a noite não tem fim Necessito de carinho A paz se afastou de mim Orgulho, ferido, medo A voz tem decisão Já não fez de perto Arrego Por preta paixão Já não fez de perto Arrego Por preta paixão Já não fez de perto 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 Nanáia Nanáia Pegou o velho, pegou o índia e foi amar Desse amor deu sarará Perna grossa, mel no olhar Beijo pronto pra beijar E o cabelo é duro, é crespo, é liso, é confusão E o nariz, chateação Bela fêmea que me quer E como eu quero essa mulher Nanáia Vou te amar De carinha fazer Naná, nenê, nananáia Ai, 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 ai Nanáia Vou te amar De carinha fazer Naná, nenê, nananáia É mulher bonita, firme, forte, decidida Não é de correr E quanto mais lidera a dor Mais vai querer Mais vai querer Mais vai querer É mulher bonita Me sacode, me agita Não é de correr E quanto mais lidera amor Mais vai querer Mais vai querer Mais vai querer Nanáia, nanáia Nanáia, nanáia Vou te amar De carinha fazer Naná, nenê, naná, nenê Naná, nená, nená, nená Nanáia, nanáia Esse velho pegou um dia e foi amado Esse amor deu sarará Deixe o mar banhar seu corpo Deixe o sol te envolver Deixe a brisa te acariciar O que eu quero sentir em você A natureza Que rola na areia branca Que é só beleza Que é só beleza Me fazer de conta Que esse mundo é de nós dois Vou andar em portas Parecendo entender O nosso amor Ah, ah, ah E você Juntos por toda a vida Vamos viver Não haverá despedida Eu e você Juntos por toda a vida Vamos viver Não haverá despedida Ar... Ar... Areia Porque eu quero sentir em você A natureza E rolar na areia branca Que é só beleza Que é só beleza E fazer-te contar Que esse mundo é de nós dois Ou andar igual dez Parecendo entender Nosso amor Eu e você Juntos por toda a vida Vamos viver Não haverá despedida E você Juntos por toda a vida Vamos viver Não haverá despedida La-la-ia, la-ia La-la-ia La-la-ia, la-ia La-la-ia, la-ia La-la-ia, la-ia Vida, tão bela menina A fonte divina que anima Ilumina o olhar Nos faz respirar Vida é um milagre de amor Vida é um milagre de amor Viva a vida, essa chama infinita Que habita e grita em nós Animais, nos faz imortais Vida é um milagre de amor Vida é um milagre de amor Vidas sofridas nas nuas cidades Vidas perdidas em suas verdades A vida se faz num campo a desejar Na fauna cantar Num rio que vai, na chuva que cai Vida é um milagre de amor Vida é um milagre de amor Vida, tão bela menina Vida é um milagre de amor Vida é um milagre de amor A vida é da chama infinita, que habita e grita em nós Animais nos faz imortais, vida é um milagre de amor 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 Passaram-se mais de noventa minutos Todos juntos atentos vivendo a mesma emoção E o gol não saiu, o gol não saiu A galera agitada queria agredir o juiz Exigindo um pênalti quase no meio do canto Onde já se viu, onde já se viu, onde já se viu, onde já se viu Com fome e com sol na mulher e sem nenhum no bolso Lá fora em meio ao tumulto a carteira dançou E o Bruno, coitado, no ombro do Sérgio chorou E nem pelo lado de fora a rede balançou E o grito de gol Ficou preso na garganta do torcedor E o grito de gol Ficou preso na garganta do torcedor Finalmente com 10 de descanto termina a peleja É a hora do empurra-purra pra sair dali É ali do mais forte Cada um pra si É aí que aparece um daqueles falando macio Entregando um relógio suíço por qualquer custão Com licença moço Vejo que não ouço Vou pra estação Vejo que não ouço Vou pra estação No trem um salmou tirado na hora da volta A moça estava acompanhada e o tempo fechou Chegando em casa o clima era de revolta Não deu pra fazer a comida que o gás acabou E o grito de gol Ficou preso na garganta do torcedor E o grito de gol Ficou preso na garganta do torcedor Ficou preso na garganta do torcedor Mas ficou preso na garganta do torcedor 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 Se esta fosse a segunda, eu até perdoava Beijaria sua boca num gesto de paz Mas quem me vê com você vai dizer que eu não gosto de mim Pois quem quer ser feliz não deve azirar Nem entregar por inteiro e perder a razão Amor, só voltei pra dizer que estou arrependida Que trago sinais em meu corpo do chicote da vida Que os homens com quem viajei me deixaram na estrada Na estrada por onde vaguei Mas que não deu em nada Estou aqui me humilhando, implorando, pedindo guarida Pra ser tua mulher, fazer tua comida Já não sou mais aquela que um dia partir Sendo assim, eu não posso negar a você meu perdão Pois com o tempo também tive outra paixão Mas assim como a nossa Nós sabemos que não Que tu me lhes foi querida Ao longo de uma estrada Parou e se pôs a pensar E viu que esse mal é quase nada Na frente do bem que se tem pra dar Pairou meditando no tempo Voou nas asas do seu pensamento E então pôde ver que não existe mais Vontade entre os homens De lutar pela paz Discordou de tantas coisas E eu tive que lhe dar razão Seu moço, diga pra mim Se não é mesmo triste Uns esmanjando ouro Outros esmolando pão La-la-la-la-wee-la-layá Lalalala Lalalala Depois, então, ele seguiu o seu caminho Dizendo-se triste com o mundo Não posso negar que chorei baixinho Me veio um desgosto tão profundo É preciso mais, amor É preciso mais, perdão É preciso mais, carinho Mais paz e compreensão Juro É preciso mais, amor É preciso mais, perdão É preciso mais, carinho Mais paz e compreensão É preciso mais, carinho É preciso mais, carinho É preciso mais, carinho É preciso mais, carinho Tô, luneta escura E olha que o sol nem pintou Já sei que vai contar histórias Já sei que vai gravar com Sinatra E quer ouvir o samba na viola Um homem se desfundou na nossa Eu quero ver qual é a nova Que ele vai lançar Quem sabe uma herança Vultuosa está pra chegar Olha o chateador Chate, 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 chate Olha ela aí! FIARA! FIARA! Queria saber a razão de tanta simpatia Deve ser encanto, feitiço ou mesmo magia Ou será que mamãe natureza num dia de graça Fez ela pensando em compor a própria perfeição O que eu não daria pra ter lá comigo pra sempre Seria o mais feliz dos homens existentes na terra De ilusão que você vive, mas quero a realidade Voltarei até possuir essa cara à metade É, que vou fazer Sinto muito, mas acho que me apaixonei Não, meu Deus, sai sim pra perder Se eu perder dessa vez eu não sei o que farei Se nem o seu nome eu não sei direito Se diante dela eu me sinto sem jeito Deve haver Se diante dela eu me sinto sem jeito Deve haver Deve haver Algum modo de fazer ela gostar de mim Gostar de mim Menina Menina Números Juro O que é isso? Pedaço de chão, terra amada Casa, coração, batucada Berço de quem bamba se fez ali No partido alto, abaixada Lama, barro, barra pesada Barco que navega, merite Vai o tempo aí, história fica Merite, palmeira bonita Que me orgulho em poder cantar pra ti Praça da matriz, prostitutas Foto realejo, labuta O encanto fez morada ali Merite que habita entre os montes Galeria unidos da ponte Um convite a quem quiser Pode vir Rua da matriz, a feirinha A farela cruzando a linha Casa de Bebeto e de Davi Dos conselhos da mamãe naí São João proteja essa gente Que só quer da vida um batente E um chope gelado no Havaí Merite O som de um monte de merite O que está, é a minha base Merite 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 Cantar a mamãe Cantar a mamãe Merite 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 O que é isso?